Com o tema, a Caixa e seus projetos para brasileiros e brasileiras, a presidente do banco, Daniela Marques, foi recebida por empresários e executivos do Ceará. No seminário, ela falou sobre os investimentos como o programa Caixa para Elas, com foco no empreendedorismo feminino. Quando a gente olha a relevância que tem beneficiárias do Auxílio Brasil aqui na região, hoje a Caixa é o banco operador do Auxílio Brasil, são 20 milhões e 200 mil famílias assistidas, onde 80% são mulheres, e aqui no Nordeste tem uma relevância muito grande, milhares de mulheres assistidas. A presidente da Caixa, que começou a trabalhar aos 19 anos, adiantou o que está sendo pensado para o jovem empreendedor. A gente está estruturando um programa que vai ser o Caixa Empreendedor, vamos fazer um piloto com a central única de favelas agora, que é justamente apoiar o jovem na primeira empresa dele, no espaço de abrir minha primeira empresa. No final do evento, Daniela Marques disse como deve funcionar o empréstimo consignado para beneficiários do programa Auxílio Brasil, e que o objetivo é ajudar as pessoas que estão com dificuldades em pagar as contas. A gente já está fazendo uma campanha de conscientização grande, temos pesquisas qualitativas que dizem que, para que as pessoas gostariam de ter esses recursos. A operação do crédito consignado, eu acredito que tem uma demanda entre 3 e 4 bilhões de reais só na Caixa, é a gente pratique um crédito consciente, para que a pessoa substitua a dívida cara por uma mais barata, que é essa, mas não estimular o endividamento em bola de neve, porque o intuito é de apoiar e dar uma rampa de saída para as pessoas, e não de aumentar o nível de endividamento que elas já têm.